E aí Olha! Ahn? Cadê? Olha ele ali, é muito engraçado ali Cadê o cara? Vem só, rapaz E aí Muito legal esse show, nossa, aquela coisa que eu toque aqui, olha Rising Dragon Ah, essa é a fase da campeona, mano Pode crer essa fase O chefe daqui é um pouco chato, velho Por causa de quê? Do porra do Grêmio, velho Caralho, acho que eu não preciso bufar aqui não, velho Ah não, nossa mulher precisa Helicópter! 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 E aí não tem nada, velho E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ela também dá lentidão, mano Ela tem água, tá ligado? Ela também dá lentidão, velho Ah, esse aqui só aparece Puta merda Um Flávio Uma Um 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 Sai da água mano, caralho ziado Acredito Bingo Bingo Bruh That's quite big. Impressive. F**k out of here! Can I see? No, no, no. I love you. I love you! I love you! I love you! Oh! Eu não sei, não é? Gala, 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 Gala! Grapeza. Tchau, tchau. E aí Ah, mano, esse tempo Olha, olha Vamos pegar o baú Por que não a gente não pega o baú? Olha só o que acontece Come on Come on Vamos pegar o baú 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 A gente vai ver isso aí. Gente, isso é muito interessante. E aí Hum, venenosa, cê viu ele? Nossa, essa mulher dele é maravilhosa, mano, cê é louco, que personagem bonita da porra, mano. Hum, 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 hum. A primeira pressa do Jason mamou a He-Man A primeira pressa do Jason mamou a He-Man O que você está procurando? 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 Eu sabia que isso ia acontecer. Eu estava só esperando o momento certo. Disse acontecer. Ah, meu Deus, cara, que vem Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh O que é isso? GOTCHA BITCH! O que o que ele fala mano? Pode crer velho. Ah, não. Ah... 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 Esqueci que ele fala, mano, pode crer, velho. Os vídeos desse jeito eu vou falar, mano, pode crer. É um esquilo, na real, não é um tatu, mano. O que é isso? Tá? Você já disse, Mumiô? Isso é um dos atletas que você não vai matar. Você já tem um descoberto. Você já está, Itanoji? Ok. Então vamos voltar ao litoral. Se você tiver um dia, não é o suficiente? Giri giriで愛し合いましょう Uso more atoくして夢にした Jou-n-ja-n-ai-mo-to-odori-tai-mou-ga-man-de-ki-nai